E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem falou, Vinícius. Essas imagens que vocês estão vendo agora foi a primeira gravação que eu fiz aqui do meu aquário principal. E muita coisa aconteceu até os dias de hoje. E até mesmo um peixe e cepatos, que era muito querido, cresceu demais, não ficou muito legal dentro do aquário e foi para outro aquário. Quer saber mais sobre essa história? É só clicar no card aqui em cima. E já no final do ano passado eu comecei a fazer algumas mudanças no aquário. Comecei a deixar o aquário mais clean, tirar os corais do substrato, remover alguns corais, mudei o layout também, bastante coisa mudou. E agora sim, o aquário aqui nos dias atuais, acho que mudou bastante, está bem mais limpo, bem mais clean, tem mais área de natação para os peixes. Quero saber de vocês o que vocês acharam, gostaram, acharam que a mudança foi boa, ainda pretendo mudar bastante coisa. Na verdade o aquário é isso, a gente vai mudando sempre, tentando achar sempre o melhor, ajeitando os corais, mesmo porque eles vão crescendo e às vezes você tem que fazer algumas alterações e eu quero saber de vocês, o que vocês acharam aí nesse momento, como é que está o aquário. Bom, nessa atualização aqui o que dá para reparar bem foi a quantidade de anêmonas, eu tinha 3 anêmonas rainbow, agora só tenho uma. Gosto muito dessa anêmona, aliás se você tem Instagram, não deixa de seguir o canal lá, que eu sempre posto fotos bem legais. Então eu mantive uma para manter a minha vontade de ter essa anêmona que eu acho fantástica. A passarela que eu fiz, aliás saiu até um vídeo no canal falando como é que foi feita a colagem dela, né, usando o Super Bonder, deu muito certo, fica bem firme, fica bem legal. E é isso aí, isso aqui é o display do nosso aquário, aqui realmente as novidades foram as mudanças, vamos descer agora, vamos lá na casa de máquina, que lá teve uma mudança, acredito que bem significante. Bom, aqui no Samp bastante coisa mudou, há um bom tempo eu fiz um upgrade aqui de skimmer, meu skimmer era para 300 litros, agora tem um de 600 litros, então eu dobrei a capacidade do meu skimmer com um aquário que seria o dobro que o meu, então está super bem dimensionado. Então por conta disso eu decidi remover aí os biopellets que eu sempre usei aqui no meu aquário, aliás que eu gosto bastante, e está utilizando agora a chetomorfa, aí para estar fazendo a remoção dos nutrientes. A gente experimentar, usar, até para poder falar com vocês, me parece ser uma boa ideia, fui muito bem indicado, e depois então mais para frente a gente vai falar sobre esses resultados. E para reposição de elementos eu ainda continuo utilizando o Fusion 1 e Fusion 2 da Siken. E é isso aí pessoal, um vídeo curto, simples, apenas uma atualização, espero que vocês tenham gostado, o like é muito importante e o comentário é melhor ainda. Tamo junto pessoal, até o próximo vídeo, valeu, tchau tchau! Tchau!